Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da tua mãe e deixar meu colchão Ela é pró na arte de pentelhar e azia É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me beijando há horas Disse que se for sem eu não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Põe fermento, põe as bombas Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que a noite o frio é quente e arde Eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar o lençol Fazendo um coro blue É pena, eu sei, mas amanhã já vai me ar Se aguente Que lá vem chumbo quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases